Rodriguinho se envolveu na polêmica entre Davi Brito e Nizal no BBB 24 ao ameaçar agredir o motorista de aplicativo, o que causou revolta entre os telespectadores. Após o conflito entre os participantes, o cantor proferiu sua primeira ameaça contra o emparedado, ressaltando que já teve desentendimentos anteriores com Davi no confinamento. O momento tenso ocorreu durante uma conversa entre MC Bean, Lucas Henrique e Nizal, quando Rodriguinho expressou sua disposição de agredir o motorista de aplicativo, comentando, se vier com esse bagulho. Eu tava vendo ele indo e voltando, vindo em mim, iniciou ele, continuando com determinação. Se vem meu velho, era uma voadora na cara. Não tô nem aí. Sou o primeiro cara que bateu no outro dentro do BBB. Não tô nem aí, declarou ele. A discussão entre os participantes teve lugar na cozinha, onde Davi, irritado com Nizal, buscou esclarecimentos com o colega. Nessa ocasião, Davi expressou sua frustração por estar emparedado novamente e prometeu fazer tudo ao seu alcance para eliminar o executivo.